Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então hoje como é quarta-feira, dia de que meninas? Penteados! Então, aí eu fiz um penteado em Lulu uma trança não tem nome não tem nome gente porque assim, eu vejo o penteado na internet aí eu digo assim, ah esse dá pra fazer aí eu faço, só que não tem nome eu vejo no canal peinados é peinados, porque não é brasileiro então eu vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver tem muitos e muitos e muitos penteados uns fáceis, outros difíceis, eu faço o que eu posso eu só faço os fáceis é por isso, não tem nenhum, vou estar só penteada com trança e pronto então gente, eu quero mandar um beijo pra Alice do canal de tudo um pouco com a Alice né, que ela cobrou, que eu não mandei o cheiro pra ela então, um beijo da Gorda um beijo da Mari e um beijo de Fefa pra você, tá rendendo logo três beijos tá Alice, um cheiro aí, disse que eu mandava hoje mandei, e outro cheiro pra outra Alice que é do canal Alice e Mari então gente, se vocês quiserem conhecer o canal delas, vamos lá, Alice e Mari e de tudo um pouco com a Alice beijo da Gorda e assiste aí o penteado e eu espero que vocês gostem é bem fácil de fazer e fica bem bonitinho, tá bom? então, se vocês quiserem ver o vídeo o que vocês têm que fazer, Lu? vamos lá tudo bem com vocês? então gente, pra começar a gente pega uma mecha e faz uma trança normal pega uma mecha da cabeça e começa a trançar normal e vai, faz até você achar que já tá bom até mais ou menos não é o meio da cabeça vocês não verem o vídeo até onde eu fiz aí depois que já tiver feito um pedacinho bom aí, fala o que? pega uma mechinha do lado pra alimentar a trança só uma fininha essa minha já foi muito grossa pode pegar a fininha do lado e do outro aí depois que faz isso você conta 3 ou 4 trançadas no caso de Lu eu fiz 3 só porque o cabelo dela é curto mas quem tiver um cabelão que dá pra fazer maior pode fazer 4 faz 4 trancinhas e pega outra mecha nesse caso eu fiz 3 3 trancinhas e trancei 3 vezes pega uma mecha do lado do outro aí faz de novo trança 3 vezes e pega a mecha do lado do outro e a trança é só isso gente tá vendo como é fácil? é uma trança normal só que pega as mechinhas de vez em quando e fica esse efeito aí que vocês vão ver no final do vídeo esse efeito de fica essas mechinhas aí a trança normal com a mechinha do lado ficou muito bonitinha eu gostei e eu quero aproveitar e mandar um cheiro aqui pra Rosalânia que ela disse que sempre gosta sempre assiste de maquiagem de penteada ela gosta então Rosalânia é um cheiro pra tu aí viu e continue nos assistindo não deixe não tá vendo gente a trança é só essa e no final você amarra e bota algum enfeitinho que tiver como é o teu ponto de luz e pronto a trança tá feita e pode passear à vontade um cheiro da gorda um beijo da magra e até o próximo vídeo né Lu uhum tchau gente então gente esse foi o penteado de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou clique em gostei se inscreva no canal e agora eu tenho uma quadradinha aqui não se inscreva e deixa os atentos de penteados e os apelos e os tapinhas e faz assim é, deixa os comentários aí Lu tá certo? então Lulu já disse tudo e no cheiro e até o próximo vídeo e tudo e um pouco mais pra você tchau Tchau.